A ideia da prefeitura é estimular a atividade física e combater a obesidade. Na cidade do México, quem fizer 10 agachamentos ganha em troca preservativos e passagens para viajar de graça no metrô. O incentivo para ficar em forma. Sim, realmente ficam satisfeitos. Muitos pensam que não vão conseguir e eu falo que são apenas 10 agachamentos. Eles fazem e gostam. Muitos voltam ou vão para outra estação para fazer. A prefeitura da cidade do México tem 30 máquinas itinerantes da Estação Saúde. Segundo dados oficiais, 70% dos adultos e 30% das crianças mexicanas estão com sobrepeso ou obesos.